Olá pessoal, bom dia, canal Alec Japan Life, boa noite Brasil. Então hoje é sexta-feira aqui no Japão, dia 1º de julho de 2022. Hoje é meu dia de folga, só que a vizinha aqui do lado pediu um favor, se não tem como eu cortar esse mato aqui como eu tenho a máquina, só que está uma lua não lascada, agora está 30 graus, com sensação de 35 graus. Aí vou começar agora cedo, agora vai dar já 8 horas da manhã, e meter bronca, aí é o mato, o matagal que está aí. Aí vou começar aqui agora e depois eu mostro o resultado, como ficou, beleza? Deixa seu like, seu comentário, como só mora mais idosos aqui na região, no bairro, aí eles pedem para mim um favor sempre, para eu estar limpando o bairro, beleza? Valeu, canal Alec Japan. Bom dia pessoal! canal Alec Japan Life, aí mostrando para vocês aqui a cidade de Iwata, o bairro onde nós moramos. Ontem eu mostrei para você que eu ia limpar o matagal aqui, né? Aí a tiazinha me chamou aqui a vizinha aqui de casa, que é a nossa casa, que é a vizinha. Ela pediu se não tinha como eu fazer um favor, tinha como limpar aqui para ela, como eu tenho a maquininha, né? Aí ontem eu fiquei limpando, limpei até lá na frente. Não limpei essa parte que é onde tem esse mato, porque já pertence ao terreno aqui, que é do Arrozal. Ela pediu para mais ou menos um metro só, né? Porque o mato estava já invadindo a rua. Hoje aqui está um calor lascado, esse sabadão agora, agora é meio dia e meio. Agora está aproximadamente uns 35 graus, com sensação de quase 40. A lua está demais. Aí para vocês verem aí, cortei até lá na frente, está vendo? Eu ia cortar tudo, mas a tiazinha falou, não, não, está muito quente, deixa quieto. Então, beleza, então. Aqui a plantação, aqui a casa da senhora aí, ó. Esse é o carrinho dela aqui, o da frente. O carro preto ali também, que é da filha, do genro, sei lá. E o carro do senhor dela, que é um senhorzinho. Aí aproveitei, cortei tudo aí, meti bronca. Nossa, mosquito. Nossa, está muito quente hoje. Caraca. Está bom para ir para o rio, para ir para a praia já. Aí estamos aqui. Aí aproveitei, cortei aqui também, na frente de casa aqui, ó. Estava alto. Deixei tudo limpinho aqui, ó. Dá até para estacionar o carro. E aproveitei a noite e toquei fogo ali no mato, ali, ó. Fiz uma montanha de mato e toquei fogo. Escaranga está aí. Paradona. Fiquei aqui na sombra, árvore e zona gostosa. Então, é isso aí, pessoal. Gostei para vocês ontem. Eu cortando o mato naquela lua que estava, né. Aqui também, ó. Em volta do rio, nós cortamos semana passada também, que eu postei o vídeo no YouTube. Tá um ventinho gostoso agora, aqui na sombra. Deixa seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. Segue nós lá no Insta também. Beleza? Canal Alex Japan Live. Valeu? Até mais, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, 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 tchau Obrigado.